Amigos da Rede Hoje, aquele abraço é hora do podcast. Hoje nós vamos falar sobre educação. Os professores da Rede Municipal estão muito preocupados com a volta prevista para o dia 10 de maio e fazem muitos questionamentos que eu acho que a sociedade, o governo municipal, as famílias devem ouvir porque todas as ponderações que eles fazem tem muita lógica e muito apelo. Vamos conferir então esse papo que tivemos na tarde desta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, com três professores. O Gilberto Zé de Mello, a Luanara Marisol e o Zacarias Júnior. Vamos então a essa conversa que interessa a todos que têm filhos na escola e até a sociedade de maneira geral. Vamos ouvir esse lado dos professores aqui na Rede Hoje. Vou começar com a Luanara, a palavra primeiro para a mulher e principalmente também porque os professores, a grande maioria é formada por mulheres. Obrigada aí pela chamada, pelo convite, para que a gente possa dar voz aí a essa profissão. Bom, nós estamos cheios de dúvidas, de angústias e de medos em relação a essa volta presencial aqui no município de patrocínio. Cada escola tem uma realidade diferente, né? Grande parte das escolas públicas, municipais, tem problemas aí estruturais, né? Em relação a esse retorno no meio dessa pandemia. Então, por exemplo, eu trabalho numa escola de zona rural, fico uma hora dentro do transporte para poder chegar na escola. A escola não é tão longe, mas eu sou uma das primeiras a entrar na van. E aí a gente, as dúvidas, elas já começam aí quando a gente entra, né? Dentro da van. Como que vai ser isso? Até hoje, né? Hoje é dia 29. Nós não tivemos nada oficial. Ontem nós tivemos uma reunião de módulo. que os diretores, a direção da escola passou algumas coisas para a gente. Mas nenhum ofício, nenhum documento até agora, né? A gente percebe que com essa volta presencial, a qualidade do ensino, a distância vai cair. Porque nós vamos ter que estar presente quatro dias da semana na escola e um dia na aula remota. Então, enquanto a gente estiver presente na aula presencial lá na escola, nós não vamos atender aos grupos de WhatsApp. Quem vai ficar responsável por isso é a supervisão da escola. E aí eu passei quatro anos numa universidade federal, Universidade Federal de Goiás, me formando em licenciatura plena em geografia. E eu não quero menosprezar o supervisor que vai ficar no meu lugar de maneira nenhuma. Só que o supervisor, ele tem uma formação em pedagogia, né? Ele não tem uma formação em geografia, língua portuguesa, em ciências. E como que essa pessoa vai ministrar essa aula, se ela não tem formação para isso? Como que esse supervisor vai acompanhar tantos grupos de WhatsApp e tantos alunos aí em cada período de aula? Então, a gente já percebe que a fala de que o ensino remoto vai ter a mesma qualidade, ela já cai, né? Se isso realmente virar um documento, se isso realmente... acontecer mesmo. Porque, como eu falei, nós ainda não temos documentos oficiais a respeito dessas deliberações. Patrocínio não está no momento propício para a volta. Nós estamos aí com a UTI beirando 100%. Ontem, a gente tinha uma vaga apenas na UTI da Santa Casa. Estou com uma colega que está precisando internar um filho na Santa Casa hoje. Não tem vaga. Não tem leito para ela poder internar o filho dela. Então, assim, como que vai ser isso, né? Nós estamos também num período de outras doenças sazonais, de outros vírus que causam infecção respiratória. Na matéria que nós fizemos hoje, que está no ar aqui na rede hoje, além do problema da UTI, 18 leitos e 17 estão ocupados, Minas está tendo um outro problema. Então, são 150 casos de reinfecção, mesmo quem já teve a doença. Então, é um negócio, a gente tem que se cuidar mesmo. Temos, temos que nos cuidar, né? Hoje, também, a gente tem a notícia de que lá em Patos de Minas tem uma criança em estado grave com sequela da COVID. É uma... é pós-COVID. Está esperando um leito em Belo Horizonte. Então, a gente não tem estrutura nem para atender os adultos que vierem a ser contaminados e nem para atender essas crianças. Tá bom, Gilberto. Obrigada. O que você está esperando que aconteça aí? Porque a previsão é para começar as aulas no dia 10, né? Mesmo com o sistema híbrido, como a Luanara falou aí. Eu acho que a apreensão é muito grande por parte de toda a população. A apreensão é enorme por parte dos professores, de todos os educadores, independente da função que exerce dentro da escola. A apreensão por parte de alguns alunos, por parte de alguns pais, alguns que eu, na verdade, quero dizer a maioria, né? Porque em toda enquete que foi feita, em todos os lugares que a gente teve notícia, a extrema maioria, são contrários à volta às aulas presenciais. E isso tem um motivo. O motivo é o momento que nós vivemos. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Hoje, dia 29 de abril, estamos aí com a marca triste, extremamente triste, de 400 mil mortos pela doença, né? Pela Covid-19. O segundo país do mundo com mais mortes absolutas, só perde para os Estados Unidos. Então, o Brasil está vivendo um caos sanitário. O Brasil está vivendo um caos no que diz respeito a respeitar a vida humana. Durante 10 meses do ano passado, 200 mil pessoas no Brasil morreram. Em cinco meses desse ano, mais 200 mil pessoas. Patrocínio não é diferente. Aqui, o número de mortos em cinco meses deste ano, de 2021, é igual ou superior aos 10 meses do ano passado, em que a doença também está em patrocínio. Então, não há uma lógica em dizer que é momento de voltar às aulas presenciais. As aulas presenciais são aglomerações. Todos nós sabemos que aglomerações é o melhor local onde estão muitas pessoas para que o vírus passe de uma pessoa para outra. O contágio acontece onde existem aglomerações. E escola com aulas presenciais são aglomerações. Não existe a mínima possibilidade de uma escola, da forma que ela vai funcionar como está sendo proposto, de ter menos de 50 pessoas dentro dela. Se nós tivermos aí 10 salas com 5 alunos em cada, já são 50 estudantes dentro da escola. E aí vem mais os demais servidores, professores, quem trabalha na cantina, na secretaria. Então, vão ser aí em torno de 15, 16, 17 ou mais, porque tem as escolas particulares também, mais de 20 aglomerações por dia na cidade de patrocínio. A proliferação dessa doença é fato, vai acontecer. Não tem como falar que isso não vai acontecer. Estamos vivendo um caos, e o caos vai piorar. E aí vem o secretário de saúde, na imprensa, dizer que está tudo preparado, que tem UTIs para crianças já preparadas. Então, ele está assumindo o crime. Ele está assumindo que está enviando as crianças para serem contaminadas e correndo o risco, inclusive, de morrerem. Porque nós já tivemos aí inúmeras mortes pela Covid-19, entre crianças no Brasil todo. Então, nós somos totalmente contrários ao retorno das aulas presenciais desse momento, só por isso, sendo assim um pouco brincalhão, só por isso, porque é a vida. Não tem outra coisa a mais. Voltar com as aulas presenciais, você vai estar assumindo a possibilidade de muitas pessoas serem contaminadas e, consequentemente, mortas aqui em patrocínio. Então, nesse momento, a gente ainda observa que a Prefeitura, que soltou o decreto falando que as aulas retornam no dia 10 de maio, a Prefeitura não colocou o protocolo. Foi feito um vídeo, acho que a locução do secretário de Educação, o professor Rodrigo, dizendo como vão ser as coisas na escola para que os alunos voltem. Nós temos aí algumas situações estranhas. Primeiro, deveria ter tido um documento por escrito oficial da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, falando o protocolo, enumerando as coisas que estão ali, que devem ser feitas. Contudo, através desse vídeo, a gente consegue observar e pontuar alguns protocolos, algumas atitudes que eles falam que devem ser obedecidas e feitas. Primeiro, eles falam que as crianças devem chegar, devem levar para a escola duas máscaras. não, a criança tem que chegar lá usando uma máscara, descartar essa máscara que ele está usando, guardando ou jogando no lixo, no lixo já destinado para essa máscara, receber na porta da escola, para depois entrar, receber essas duas máscaras, que ele vai ter necessidade de trocar dentro da escola, e devem ser máscaras descartáveis. Então, a Prefeitura está se isentando dessa responsabilidade de oferecer aos estudantes e, evidentemente, aos servidores esse item básico, que é a máscara. É responsabilidade da Prefeitura, e não dos pais, e nem dos servidores ter essas máscaras. Outra coisa importante que precisamos levar em consideração nesse protocolo, que ainda não saiu oficialmente, é que também precisa se colocar exaustores nas salas de aula. O ar viciado, se tem uma criança ou um professor que esteja com o vírus, esse ar fica viciado, o vírus fica lá dentro. E aí, a facilidade para que esse vírus chegue até outro, mesmo estando lá a dois metros de distância um aluno do outro, a mesinha de um aluno do outro, esse contágio é fácil. Não tem que ter os exaustores para retirar esse ar viciado da sala de aula. Nisso eles não falaram em nenhum momento. Falaram que as atividades ao ar livre vão ser diferenciadas, mudadas. Mas como? Não se falou ainda. Parece que diz que não vai ter educação física, mas e a merenda? Vai ser dentro da sala? Eles não especificaram como essas coisas vão acontecer. Então, é urgente que a prefeitura coloque esse protocolo no papel e ofereça à população aos pais, para que os pais saibam exatamente o que vai acontecer dentro das escolas e seus filhos possam ir ou não, devido ao protocolo oferecido. Outra coisa, tem que ser feito testes diários nos alunos e nos servidores que vão para as escolas. Testes rápidos, que você tem ali a resposta em minutos. O aluno chega, muitos colocam, e é verdade, que a criança, muitas crianças são assintomáticas. Nem febre tem. Eles vão medir a febre do aluno na porta da escola. Ele não tem febre, mas ele pode estar com o vírus. A única forma de detectar isso aí é fazendo o teste. Então, faça-se o teste antes do aluno entrar, antes do servidor entrar para a escola. Porque se o aluno está assintomático, tem o vírus, e entra, ele vai passar isso, como foi feito um estudo pela UFMG, um aluno infectado pode transmitir para 600 outras pessoas, entre alunos e servidores dentro da escola. Olha a tragédia que está para acontecer se a prefeitura não tomar a iniciativa de realizar esses testes. E outra coisa também nesse protocolo que ainda não foi colocado. As pessoas que têm algum tipo de doenças, conhecidas como comorbidades, a prefeitura ainda não colocou se essas pessoas vão ser liberadas ou não do trabalho, como cardiopatas, diabéticos, entre outros aí. Essas pessoas elas não podem retornar para o trabalho. O risco de vida, de perder a vida é muito maior do que com qualquer outra pessoa. Mas a prefeitura ainda não se pronunciou oficialmente sobre isso. Então, Luiz Antônio, a nossa preocupação ela é muito grande e está calcada em fatos que está acontecendo em todo o Brasil, que está acontecendo em patrocínio e da irresponsabilidade do nosso governo municipal através da Secretaria de Educação e através da Secretaria de Saúde e do Comitê de Combate à Covid aqui em patrocínio. O Zacarias, foi levada em conta a opinião, a posição dos professores para a tomada dessa decisão do governo municipal para esse decreto ou os professores não foram ouvidos? Uma das coisas que mais tem chateado os professores é exatamente a não possibilidade de poder ter dialogado, de poder ter apontado as situações. A Luanária participou de uma comissão, ela, o Rafael, a Leidiane, mas essa comissão, ela teve três reuniões, né, e eles eram sempre votos vencidos, porque eram 14, 13 pessoas votando a favor da volta e só os três contrários. Então, nós não fomos ouvidos. Nós gostaríamos que o Rodrigo tivesse tido a oportunidade de conversar conosco via Meet para ouvir as nossas informações. Eu queria estar colocando algumas situações aqui importantes também que aconteceram, por exemplo, e acrescentando até um pouquinho na informação da Luanária e do Gilberto, porque os nossos alunos, que é a questão de chegar até a escola. Então, o trajeto de chegar até a escola é como que a Prefeitura vai ter o controle desses meninos. Os meninos vão vir juntos, vão vir abraçados, vão vir um tendo contato com o outro. Então, a chance disso provocar algum tipo de disseminação do vírus é maior ainda. E outra coisa que eu queria dizer é em relação ao ensino. O ensino vai ficar muito pior, sabe, Luiz? Porque os alunos que resolverem não ir na escola, eles não vão ter mais o contato diário com o professor para estar explicando o conteúdo. É importante justificar que nós temos as atividades nossas feitas da seguinte forma. Todas as semanas eu posto uma atividade, um vídeo, uma videoaula, que ela é linkada pelo YouTube. Todas as semanas eu posto uma atividade diferenciada em uma atividade normal, atividade diferenciada para os alunos que têm dificuldade. Todas as semanas eu corrijo essas atividades com os meus alunos, isso no WhatsApp, e que existem durante das sete até as onze e meia, mais ou menos quinhentas interações entre professores e alunos. Então são muitas interações. Essas interações elas vão acabar. Os alunos não vão ter mais esse tipo de ensino. E outra coisa, fala-se muito, eu vi até alguns médicos falando isso, e eu acho que se o médico pode dar opinião na área da educação também, posso dar opinião na área deles também. E eu vi alguns médicos que não têm informação psicológica, mas falando que o aluno ele está se sentindo muito deprimido em casa, porque não está tendo contato com outros alunos. Eu queria colocar dois pontos aqui. Primeira coisa, Luiz Antônio, é que se a minha casa for local de depressão para o meu filho, tem alguma coisa errada na minha casa. A minha casa ela tem que ser um local onde meu filho tem que se sentir seguro e se sentir bem. Não é escola que tem que ser um lugar para fazer meu filho sair de depressão ou não. A minha casa tem que ser um local seguro e fazer meu filho se sentir bem. minha filha está há mais de um ano aqui em casa e mudou muito pouca coisa na vida dela. A segunda coisa é que esse aluno dentro da sala de aula ele não vai ter contato com os outros colegas. Ele vai ficar a dois metros de distância, ele não vai poder abraçar, ele não vai poder brincar na hora do recreio, ele não vai poder conversar. Então, como que isso vai melhorar a depressão dele? Seria como, Luiz Antônio, de forma simples, eu chegar parafraseando aqui, dizendo alguma coisa assim relacionada, eu pegar um diabético que não pode comer doce, levar ele numa loja de doce e falar, você só olha, que isso vai matar a sua fome, a sua saciedade de comer doce. Não vai resolver o problema. Então, a aula vai se tornar extremamente fria porque o professor vai ter que ficar lá no quadro, ele não vai poder chegar na carteira do aluno para poder explicar o conteúdo para ele, que é a coisa que os professores mais gostam, que no meio daquele tanto de aluno você poder tirar as dúvidas individuais. Nós sabemos que tem alunos, Luiz, eu não sei se você era assim quando você era aluno ou outros, que tem dificuldade de perguntar para o professor em público, de fazer uma pergunta, de fazer um questionamento. Ele faz esse questionamento lá, chamando o professor na mesa. E aí, como que vai acontecer com esse aluno? Como que esse aluno vai ser atendido durante a aula? Ele não vai ser atendido. Então, esse método de ensino, ele não vai melhorar a vida dos alunos, pelo contrário, as aulas vão ficar piores do que estão sendo agora, além de colocar em risco a vida de servidores, a vida de professores, a vida dos familiares, que é importante lembrar isso, eu sou o pai e a minha filha não volta para a escola. Acho que o primeiro exemplo tem que ser o meu. Como professor, minha filha não volta para a escola. E finalizando a minha fala, a questão que foi colocada pelo Gilberto das comorbidades. Eu sou, eu tenho obesidade morta, tenho hipertensão, né, tenho algumas doenças aí que estão relacionadas a comorbidades. Até agora, não foi passado para nós, como que vai ser isso? Tem um laudo que eu tenho que apresentar lá na, apresentar na prefeitura, para mim não ter que trabalhar de forma presencial? não tenho um laudo? Mesmo com essas doenças eu vou ser obrigado a ser trabalhado? A trabalhar? Apesar de ter uma lei federal que fala que eu não tenho? Então, até agora não foi apresentado nada. Foi tudo feito muito às pressas. Eu não entendi o motivo de ter sido feito tão às pressas como foi, né, não tem nem 15 dias que teve a primeira reunião, nem 15 dias. Nós temos o Instituto Federal aqui em Patrocínio que estão há mais de um ano discutindo a volta das aulas, há mais de um ano tendo reunião semanal discutindo volta às aulas. Aqui em Patrocínio com 15 dias já definiram, vamos voltar e pronto. Então, eu acho que deveria se repensar, né, e eu como professor me coloco à disposição para conversar com o secretário, para conversar com o prefeito, para dialogar, né, para a gente poder chegar ao meio termo, porque da forma que está aí os professores estão extremamente com o psicológico muito abalado. E como os pais estão reagindo por essa, de acordo com esse decreto, né, os pais estão a favor, estão contra? A maioria está contra, e pelo que parece, Luiz Antônio, vai ter um papel, porque a gente quer saber só de terceiros, sabe, é como se fosse telefone sem fio, uma pessoa conta para outra que conta para outra e chega para a gente, nenhuma informação é passada diretamente, mas pelo que parece, o pai vai ter que assinar um termo de compromisso para mandar esse filho para a escola, ou seja, isentando a prefeitura da responsabilidade dela, pelo que me parece, tem isso, sabe, até isso chegou para nós, se eu estiver falando mentira, me desculpe, mas até agora não está chegando nenhuma informação direta para nós, até agora não chegou nenhuma informação, então todos os pais que a gente tem visto nos grupos não querem, a maioria, todos não, maioria, 70, 80% não estão querendo a volta, não estão, e eu acho que aqueles pais que estão querendo a volta, eles ainda não refletiram muitos tópicos que são importantes referentes a essa doença, porque essa doença é grave, há dois dias eu perdi o irmão do meu cunhado, uma pessoa que estava saudável, morreu, estou com uma tia internada com TI, na UTI, então esse pessoal não está tendo essa consciência achando que isso é uma brincadeira, é melhor mandar meu filho para a escola do que ficar em casa, será? Será que é melhor isso? Então, esses são os pontos que eu queria colocar. De quem vai ser responsabilidade? Quem vai ser responsabilizado? Por exemplo, na sua turma de aula, na escola, quem é que vai ser responsabilizado por algum problema que ocorrer? Luiz Antônio, eu fiz esse questionamento até para a direção da minha escola ontem, porque eles falam, e a gente sabe que a responsabilidade dentro da sala de aula ela é do professor. nos corredores, aí ela já é da direção da escola. Como o Zacarias falou, os pais, pelo que a gente, até onde a gente sabe, porque a gente não tem nada oficial ainda, não chegou nenhum documento oficial, mas até onde nós sabemos, os pais terão que assinar um termo de responsabilidade. Por quê? Porque a escola e a prefeitura provavelmente vão tirar essa responsabilidade das costas deles. inclusive uma outra coisa que eu queria comentar aqui a respeito disso é que nós estamos mandando atividades para a plataforma, essas atividades elas são impressas na escola e são entregues para os alunos que não têm condições de imprimir. Então, na periferia e na zona rural, a maioria dos alunos não tem e pegam essas atividades na escola. E aí, a direção da minha escola me falou ontem que os alunos que forem no presencial não vão receber atividades impressas, só trabalho e prova, porque, segundo eles, eles estão gastando muito com toner, com xerox, só que aí eu parei para pensar, tem que ser a mesma atividade. A atividade que a gente manda para a plataforma é uma atividade contextualizada, ela tem texto para o aluno se situar, tem vídeo, então o aluno que for para a escola, teoricamente eu vou ter que passar isso no quadro, para eu passar no quadro, eu vou ter que virar de costa para esses alunos. Como que num momento desse que nós estamos vivendo, como que eu vou virar de costa para esses alunos? Porque a gente sabe que aluno, que criança, levanta da mesa, coloca a máscara no queixo, coloca a máscara embaixo do nariz, a gente vê até autoridades, né, da nossa cidade, de vários outros lugares que não conseguem manter um distanciamento social, que trocam de microfone de mão em mão sem passar álcool, que abraçam, que chegam perto, que provocam aglomerações, como que nós, professores, vamos nos responsabilizar pela vida de uma outra pessoa? Uma coisa é a família daquele aluno aglomerar no final de semana, a responsabilidade é do pai, é da mãe, é da família, o pai que está levando o filho para o supermercado, que está levando para a praça, que está aglomerando, a responsabilidade é dele, agora, essa aglomeração, ela vai ser institucionalizada dentro de um ambiente escolar, e isso é extremamente preocupante, a gente já sabe pela ciência que máscaras de tecido não são tão eficientes, lógico, que é melhor você usar uma de tecido do que não usar nenhuma, mas a máscara eficiente é a M95, tive informação na reunião de ontem também que nós não teremos acesso a essa máscara M95, teremos uma máscara de três, vamos ganhar três máscaras de tecido com três camadas e com face shield, mas só isso não resolve, se só isso resolvesse, nós não teríamos 400 mil pessoas mortas hoje no Brasil, né, é uma coisa absurda, assim, uma outra questão que eu quero deixar claro é que nós, professores, nós queremos voltar sim para a sala de aula, para o ensino presencial, a gente quer, porque esse trabalho ele está absurdamente cansativo, a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, responde aluno a qualquer horário e a gente é obrigado a fazer isso? Não, mas a gente sabe que se a gente deixar de responder aquele aluno no período que ele pode participar, pode ser que ele não volte mais, então a gente faz esse esforço de responder no fim de semana, no feriado, só que a gente quer voltar, mas nós queremos voltar com segurança e a segurança para a sociedade, essa não é uma questão de professor e de não professor, é uma questão social, porque a escola ela é um reflexo da sociedade, se a sociedade está doente, como a gente está vendo, a escola vai ficar doente, vamos voltar para um ensino frio, os meninos não vão ter intervalos fora da sala de aula, eles vão ficar sentados dentro da sala de aula, atividades ao ar livre, elas serão limitadas por um período, por um tempo, e a gente não pode esquecer que o Brasil é o país, um dos países que mais morreram crianças e jovens pela pandemia, a gente sabe que hoje a COVID ela não acomete com fatalidade apenas pessoas com comorbidade, não, a gente está vendo colegas nossos que estão doentes há meses, colegas que estão morrendo, onde as aulas voltaram, a experiência não foi positiva aqui no Brasil, a gente não pode querer comparar a estrutura de países desenvolvidos com a estrutura de um país subdesenvolvido como o nosso, na minha escola tem um banheiro minúsculo para funcionário, minúsculo, com uma janelinha pequenininha, você entra e você esbarra na pia e aí dentro desse protocolo que nós vamos retornar, diz que todo mundo vai ter que lavar as mãos, todos os funcionários vão ter que lavar as mãos antes de ir para a sala de aula. Agora eu fico me perguntando como se nós temos apenas um banheiro, um banheiro, um banheiro para esse tanto de profissional, gente, é absurdo. No CAIC nós temos aí 857 alunos, 50% disso, gente, é muito aluno e é muito funcionário numa escola. Então a gente não pode esquecer dessa questão e a gente também não pode esquecer de que essa volta irresponsável, como ela está sendo organizada, porque como o Zacarias falou, nós, as universidades federais, os institutos federais, que são centros de excelência de pesquisa do nosso país, eles estão há um ano trabalhando remoto e estão há um ano discutindo protocolo e discutindo ensino híbrido e não retornaram e não tem previsão para esse retorno. e a gente está falando de uma maioria de adultos, não é de crianças. Adultos já têm dificuldade de seguir protocolos, você imagina então uma criança e esses centros de pesquisas que têm todos os técnicos necessários para fazer as coisas que se precisa, eles estão fechados e querem abrir escola no meio de uma pandemia dessa, o que também vai acarretar uma sobrecarga para o sistema de saúde e para o profissional da saúde. Imagine que hoje não tem um leito para internar uma criança na Santa Casa e a mãe está desesperada. Como que vai ser isso quando essas aulas voltarem? Não falando só de criança, mas falando aí de toda a sociedade e aí tem-se a desculpa de que as aulas precisam retornar para aqueles alunos que não têm acesso. Aí eu quero deixar uma pergunta, o que o poder público municipal durante mais de um ano fez com a merenda escolar? Nossos filhos, meus filhos estudam na rede municipal. Não, eu não preciso da merenda escolar, eles não precisam, mas a gente sabe que ela é essencial para outras pessoas, para outras crianças. O que o poder público municipal fez com a merenda escolar? Do ano passado inteiro, nós não sabemos. Eles estão começando a entregar os kits de alimentação hoje, hoje, dia 29 de abril, teve algum programa para melhorar a acessibilidade desses alunos carentes, desses alunos, não vou nem falar carente, desses alunos potentes que vivem, muitas vezes, numa periferia, né, e que são potentes, que são alunos, sim, inteligentes. O que o poder público fez? Distribuiu tablet com internet? O que que fez? A gente não viu nada disso acontecer. então, o poder público, ele também tem responsabilidade com a sociedade para minimizar os efeitos negativos dessa pandemia, os efeitos sociais. Eu quero perguntar para o Gilberto, porque, se o governo municipal não reconhece o Sindhute, como é que vocês estão fazendo essa movimentação aí? O governo municipal não reconhece o Sindhute como representante da categoria, mas isso não importa. É a mesma coisa que eu não reconhecê-lo como prefeito. Ele continua sendo prefeito. Ele não reconhecendo o Sindhute como representante da categoria da rede municipal, continuamos, o Sindhute continua sendo representante da categoria da rede municipal. Por quê? Porque em 2017 foi feito todo um processo legal, cumprindo todas as burocracias, com assembleia, onde a categoria da rede municipal decidiu por se filiar ao Sindhute. Tem ata, com assinatura dos presentes, e por unanimidade foi decidido que a categoria a nível municipal se filiaria ao Sindhute. O prefeito não reconhece, é apenas a situação, ele, na verdade, não quis fazer o convênio com o Sindhute para que fizesse o desconto em folha para a contribuição mensal de todo o trabalhador da área da educação que se filiasse ao Sindhute. Hoje nós temos aí 163 filiados ao Sindhute da rede municipal. O desconto em folha não está acontecendo, porque o prefeito não quis fazer isso. A contribuição mensal por parte desses trabalhadores e educadores também não está acontecendo para o Sindhute, mas nós estamos já verificando a forma de fazer isso, porque isso não precisa ser feito através da prefeitura. Isso é a categoria que se organiza. Quem decide em qual sindicato vai se filiar é o trabalhador e não o patrão. Então o trabalhador decidiu, o trabalhador da rede municipal de educação e patrocínio decidiu que vão se organizar no Sindhute, se organizaram no Sindhute e estamos aí. Se não estivessem organizados no Sindhute, não estaríamos nesse momento falando em nome do Sindhute ou o Sindhute não estaria falando também representando a categoria rede municipal. Se o prefeito não reconhece, se o prefeito não quer a participação do Sindhute contribuindo com o processo de construção de uma educação de qualidade e patrocínio com respeito aos direitos dos educadores, fazer o quê? É uma decisão do prefeito. O prefeito não demonstra atos, não pratica atos e não demonstra nada com relação de apressa à democracia. Nós estamos aí, como o Zacarias colocou, com uma decisão rápida e responsável para voltar às aulas sem ouvir praticamente ninguém. Então não tem nada de democracia nisso aí. Mas o que a gente coloca com relação ao sindicato é justamente isso. Os colegas que são filiados são filiados ao Sindhute. Aqueles que ainda não se filiaram, se desejarem se filiar, que se filiam ao Sindhute, pois é um sindicato sério, um dos sindicatos mais fortes desse país. E essa questão da irresponsabilidade do prefeito com relação à pandemia, acho que é bom a gente ressaltar isso aí, porque nós do Sindhute nós temos a responsabilidade, como já colocou a Luanara, de queremos vacina para todos. Nós não queremos vacina só para os professores, não, porque vacina só para os professores estaríamos, entre aspas, tentando resolver só o nosso problema. Nós queremos contribuir com toda a sociedade, porque não adianta vacinar só os professores, ter que vacinar toda a sociedade para que as aulas voltem de maneira segura. Contudo, se o prefeito acreditasse e agisse de maneira responsável, o prefeito e os secretários envolvidos, o comitê, se eles agissem de maneira responsável, não tivesse essa pressa toda, olha, nós já estamos tendo a vacinação aqui em patrocínio nas pessoas com 61 anos de idade. Quando terminar a vacinação com os idosos, imagino que passa para grupos específicos, educadores, segurança. Então, isso aí não está muito longe de acontecer, daqui a dois, três meses não seria muito melhor, não seria muito mais seguro a volta daqui a dois, três meses, ficar esse período de dois, três meses organizando, construindo um protocolo, construindo junto com os professores essa volta segura e responsável? Por que tanta pressa? Então, essa é a questão essencial, é que a gente precisa analisar, precisa cobrar do poder público, por que tanta pressa, por que não esperar dois, três meses para que a gente volte de maneira segura, respeitando a vida dos educadores e de toda a comunidade escolar, de toda a população. Mas, fechando, Luiz Antônio, é colocar o que? O Sintiúte é o representante legal da categoria, quem decide em qual sindicato filiar é o trabalhador e não o patrão. Zacarias, para fazer o seu destaque final aí, é dizer que a qualquer momento, em qualquer hora que vocês tiverem a necessidade de divulgação, de informação, nós estamos aqui à disposição, nos últimos 28 dias nós já tivemos 650 mil visualizações. obrigado a todos vocês, mas o Zacarias fecha para a gente, o Zacarias. Eu agradeço, Luiz Antônio, esse espaço, e agradeço muito, e eu fecho dizendo para todos o seguinte, uma morte, ela vai aumentar um número no boletim do Covid, mas aquela pessoa que morre, ela não é só um número para a família que perdeu, a família que perdeu aquela pessoa, ela está perdendo alguém que é insubstituível. então, tomem cuidado aí, pessoal, distanciamento, máscara, e não vamos tomar decisões precipitadas, não, vamos pensar com carinho na vida dos outros, ano letivo se recupera, vidas não. Bom, agradecemos aí os professores, o Gilberto José de Mello, a Luanara Marisol e o Zacarias Júnior pela participação aqui no podcast da rede de hoje, nós estamos sempre à disposição, assim como ouvimos também o governo municipal, o secretário de educação, é nossa obrigação ouvir os professores porque eles são a ponta mais interessada, junto com os pais, com os alunos, nesse processo todo. Então, esperamos que se resolva e que a gente possa dar boas notícias aqui. Até já combinamos com esses professores de fazer um novo podcast na próxima semana. Olha, eu peço a você que não é inscrito ainda, que se inscreva aqui no canal da rede hoje, que dê um like, porque isso ajuda, se o YouTube entende como relevante esse material e distribui para outras pessoas que também não são inscritas. E também você pode compartilhar essa reportagem com outras pessoas. Um abraço para você, muito obrigado e até a próxima. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-800. No Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade. Éticos, morais, sociais e religiosos. Valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade está com mais uma promoção que são prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto ronda zero quilômetro. A cada abastecimento de 50 reais em gasolina ou etanol ou 100 reais em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. Econômico. 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 Econômico.